Olha, eu queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar, o senhor sabe como isso é importante pra mim? É, eu sei, mas seja rápido, eu sou uma pessoa muito ocupada. Então eu tenho só algumas perguntas aqui, eu vou usar um gravador pra... Não, eu prefiro que você não grave. Bom, vem. Deixa eu só guardar ele. Ok, vamos começar então. Quem é você? Esta não é uma pergunta simples. Na verdade, eu tenho várias faces. Sou um rebelde, um filósofo, um idealista, um inventor. O primeiro e maior líder político que já existiu. A sua aparência é um pouco diferente daquela que eu imaginava. Como você realmente é? Você esperava alguém com uma capa vermelha e um tribente? Eu não sou como você, seres humanos. Estão presos a esse corpo material. Eu pertenço a outro plano de matéria. E posso me apresentar da forma que eu quiser. Posso aparecer como um anjo de luz, um fantasma, uma tentação, ou seu irmão. Posso fazer uma pergunta ousada? Qual é a sua idade? Você já ouviu aquela música... Onde alguém... Diz ter nascido... Há dez mil anos atrás? Há dez mil anos atrás. Há dez mil anos atrás. Esse alguém... Sou eu. Você fuma? Quem você acha que inventou isso aqui? Desculpa, mas... Como eu posso saber que você... Não está mentindo? Você não é o pai da mentira? Você anda vendo a Bíblia, rapaz? Não, não. É, eu... Eu sei que não. Foi só uma pergunta retórica. O que é que você faz? As pessoas aumentam um pouco as coisas a meu respeito. A maior parte do que eu digo é verdade. Discernir entre a verdade e a mentira, entretanto... Compete a vocês, humanos. Vocês é que escolhem o que querem acreditar. Qual a sua origem? Assim, de onde você veio? É uma longa história. Mas você é um cara inteligente. Basta dizer que nós dois... Somos filhos do mesmo pai. Milhares de anos atrás... Eu ocupava um cargo muito importante. Uma posição de destaque. Então eu quis ser o chefe. Fiz minha campanha. Você sabe. Política. Mas acabou não dando certo. E por ter quebrado todas as regras... Eu e meus aliados fomos expulsos de nosso lar. Acabamos aqui. Na terra. Então, quer dizer que existem outros iguais a você aqui? Tantos. Mas tantos. Que você nem imagina. Milhares de milhares. E qual é o seu maior trunfo? Fazer as pessoas acreditarem que eu não existo. Afinal, ninguém se preocupa com um personagem folclórico. E qual é o seu maior inimigo? O filho. Mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem. Não tem problema. Então me responda. Qual o seu maior sonho? Ser adorado por todas as pessoas. Como o Deus deste mundo. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um Deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus. Mas adoram do jeito que elas querem. Ou então, adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Tem um povinho especial. Que difícil. Continue. E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só. Essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade. E pronto. Automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu fome sua glória. Poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, repravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, massiva. Os intelectuais são seduzidos pela soberba. Concluindo que Deus não existe. Só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do criador. E vícios. Esportes, novelas, games, trabalho e drogas. Afinal, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. E como você consegue fazer tudo isso? Isso é um pouco difícil de explicar. Eu não tenho acesso aos pensamentos humanos. Mas sou muito observador. Posso prever as atitudes das pessoas pelos seus atos, palavras e reações. E veja, ninguém rouba por acaso. Ele passa um dia em frente a uma vitrine, olha, comenta, demonstra interesse. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Além do mais... Além do mais... Eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. Não. Também. Não. Isso. Não. Não. E, por não pertencer ao mesmo plano de matéria que vocês, não estou limitado pelas mesmas leis físicas, para mim, não existem paredes, posso viajar mais rápido que a luz e reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra, imitação aliás é um dos meus truques preferidos, quase todo mundo cai E criar coisas, você consegue? Eu não posso criar vida, sorte de vocês, mas consigo manipular átomos e moléculas, de modo a causar o maior estrago possível a pessoas e coisas E o que você mais odeia? O perdão, o arrependimento, a reconciliação, os joelhos dobrados em oração, famílias unidas, a bíblia, a lei de Deus e seu povo aqui na terra Pelo que eu pude perceber, você é muito poderoso Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro Do meu futuro Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio Eu sei que não vai ter saída que depois eu vou ser destruído É por isso que eu tento arrastar o maior número de pessoas comigo Essa é a única maneira de ferir o coração de Deus